Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e o programa agora reservou uma dica especial para você que está em casa. Eu tenho uma dica para você aí, olha só, uma dica especial para você que sempre assiste o Agora, que não perde um dia de programa da comunidade. Um recado da Unip para quem sonha em concluir um curso de nível superior, para quem sonha em concluir a sua graduação e melhorar de vida, ter uma profissão e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho. Na Unip você faz a sua graduação a partir de dois anos com profissionais qualificados, numa instituição que pertence a um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139,00 mensais. É isso mesmo, isso que você ouviu. A partir de R$ 139,00 mensais, você pode pagar o seu curso, o seu nível superior. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.aquivocepode.com.br Ligando para 0800-725-0045, uma equipe especializada irá atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. Não desista dos seus projetos nem dos seus sonhos. Na Unip você pode realizá-los. Faça a Unip, aqui você pode. Amaral Augusto. Muito bom, Marcia Lasmar deixou aí a dica dela devidamente gravada e faz questão de me chamar. E está toda animada a Marcia Lasmar, né, diretor? Chove agora no Nossa Senhora das Graças. Carlinhos, vem comigo aqui, que nós vamos conhecer o Clécio Antônio Duarte, do Mauazinho, ganhador do Segredo do Cofre. Chega aqui, Clécio. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Seja muito bem-vindo. Tudo. Como é que está, Clécio? Rapaz, muita alegria. É? É. Me diga qual foi o segredo para você conseguir achar a combinação desse cofre. Rapaz, minha mulher estava anotando lá os números aí, ó. Quando eu cheguei assim, eu estava falando lá a senha lá e a mulher falou que era menos de dois. Aí eu fiquei, aí o número que é, que ele não é pai nem ímpar. Aí você é o zero. Meu companheiro, então você foi só o locutor. Quem fez toda a conta, quem fez toda a estratégia foi sua esposa. Foi. Como é o nome dela? Rosivete. Rosivete, e ela está aqui, né? Tá, sim. Então chame ela para cá, Rosivete, chega aqui, Rosivete. Traga o neném também, porque está todo mundo aqui no programa. Vai abrindo aí, Carlinhos, que é para dar um espaço para a Rosivete. Rosivete está com vergonha, chega aqui. Deixa disso, olha aí, o trovão, Rosivete. Está chovendo. Rosivete, foi você que fez toda a conta? Foi. Tudo certinho. A Rosivete está com vergonha. Vem cá, tu lembra o segredo, Clécio? Lembro, sim. O Clécio, é importante a gente falar, o Clécio é lá do Mauazinho 2. Vem aqui para frente, Clécio, por esse lado aqui. Coloca para mim aqui a combinação. Já? Aí a gente aperta aqui, olha, e abre, meu amigo. Não é meu, não, é teu que está aí dentro. Pode tirar? Pode tirar. Gostou? Gostei, muito. Obrigado pelo programa, ter conseguido aí acertar a senha do cofre. Eu já tentei algumas vezes, mas nunca consegui a ligação. Está satisfeito agora? Satisfeito. Olha, é importante a gente falar que esse prêmio aqui que a gente está dando para o Clécio, para a esposa dele, para o filhinho, é um oferecimento da Bruno Celular, que é parceira do programa, que sempre está aqui com a gente, nos ajudando a presentear os telespectadores que não desistem. Eu acho que você não desistiu, né, Clécio? Não, não desisti. Continuo tentando, se sair outra vez, vou tentar de novo para conseguir. Muito bem. Parabéns a você, a sua esposa, a Rosivete. Não tem que ter vergonha. Eu garanto que em casa ela não é assim, porque na hora que você ganhou, ela fez uma festa enorme. Não foi ela que ficou gritando? Fez, fez. Estava eu, minhas cunhadas, minhas filhas, todo mundo gritaram lá. Foi a maior alegria. Vamos fazer o seguinte, Clécio, fica aqui comigo. Vamos chamar a Márcia Lasmar aqui na tela do programa da comunidade. A Márcia que está lá na Zona Leste. Márcia, eu estou aqui com o Clécio, com a Rosivete. O Clécio já pegou o celular dele aqui, mas está querendo falar com você. Amaral, eu disse para ele, para ele trazer a Rosivete. Só que eu não pude falar com a Rosivete pessoalmente. Rosivete, oi! A gente quer falar alguma coisa para a Márcia Lasmar? Não, eu quero. Márcia Lasmar, a Rosivete está envergonhada aqui na frente das câmeras. Olha, Rosivete, deixa de bestagem, hein? Deixa de besteira. Sinta-se beijada, abraçada, boa sorte. E na próxima rodada de Segredo do Corpo, pode crer que a gente vai estar junto aí, viu? Muito bem. Márcia Lasmar, obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar contigo, tá, Márcia? Tá bom, muito obrigada, Amaral. Muito bem. Olha, Clécio, obrigado pela tua participação no Segredo do Corpo. Continue participando, mobilizando todo mundo lá do Maozinho 2. Você sabe que aqui você não liga só para o Segredo do Corpo, liga também para denunciar. Então, qualquer problema lá no bairro, na sua rua, ligue para a gente, porque nós vamos estar aqui à disposição. Tá ok, sim. Qualquer problema, eu vou ligar para cá. E leve um abraço muito especial lá à comunidade. Um abraço para a turma do Maozinho aí. Nós vamos destacar uma situação muito lamentável que, há oito meses, vem se arrastando na zona norte da capital. O Parque Santa Eteovina está praticamente ilhado. Isso porque a ponte que passa pelo Igarapé da Bolívia está no chão, está desabada. E nada foi feito. Um absurdo sem tamanho que ainda não tem prazo para ser resolvido. Vamos acompanhar. A ponte dava acesso à M010. Há quase um ano, o movimento por aqui não é mais o mesmo. Segundo os moradores, desde que quebrou, ficou impossível a passagem de veículos. Os ônibus tiveram que mudar a rota. Pessoas que têm carro, bicicleta, moto, fica impedido realmente essa passagem que a gente tem aqui do bairro. Estão precisando de transporte coletivo também, que não pode passar aqui. Eu pegava ônibus ali em cima e agora não posso mais pegar. Tenho que atravessar aqui para Torquato, Tabajós, para pegar o ônibus. Para ir para o meu trabalho, para qualquer outra coisa que eu vá fazer, tenho que atravessar essa ponte desse estado aqui. Então isso complica demais para as crianças que vão para a escola, entendeu? Tem que pegar o ônibus aqui, que vai para a estrada. Tem escola das crianças para a estrada, tem escola para o centro. E é dessa forma. Foram colocados dragões para fechar a via. Uma ponte de madeira foi construída pelos moradores para ajudar na travessia dos pedestres. Quando chove, Rosane e os irmãos têm medo de utilizar a estrutura de madeira para atravessar o Igarapé da Bolívia. Ficaria essa ponte de madeira e aí corre risco das crianças caírem para dentro desse rio. A ponte do Parque Santa Telvina, na Zona Norte, já foi alvo de reivindicações na Câmara Municipal de Manaus e também na Secretaria de Infraestrutura do município. Mas até agora, a única coisa que mudou foi o mato no asfalto, que está maior com o passar do tempo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está tentando resolver o problema com uma licitação para, de uma vez por todas, construir a nova ponte e resolver o problema dos moradores do Parque Santa Telvina, na Zona Norte da capital. Chegamos a meio-dia e oito minutos. Voltou o sinal aí, diretor? Meio-dia e nove. Vamos para o intervalo, então? Rapidinho? Vamos fazer logo o intervalo? Já, já a gente volta. Você que está em casa, não saia daí, porque este é o Agora, o programa da comunidade. A gente volta já, já. A gente volta já, já.